Boa tarde, primeiramente muito obrigada aqui com a Amanda por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para participar desse debate. Hoje a gente vai falar sobre arte e decolonização que é um tema que vem ganhando muito espaço nos espaços artísticos nos últimos tempos e eu gostaria de começar, gostaria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco mais sobre vocês. Bem, meu nome é Bárbara Alves, eu sou a fundadora do Descolonizarte, que é um portal de divulgação de arte decolonial e é uma honra estar aqui com vocês, então gostaria que vocês começassem se apresentando, por favor. Obrigada, Bárbara, pelo convite, eu também agradeço ao SESC, em nome do Antônio Couto e a oportunidade de estar aqui com a Kika Carvalho, debatendo um tema tão importante e tão caro aos circuitos artísticos e culturais. Eu me chamo Amanda Carneiro, eu sou mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e curador assistente no MASP, além de editora de uma revista chamada Arterol. O MASP e esse centro de pesquisa que também edita a revista chamada Arterol são parceiros num projeto chamado Arte Descolonização, onde eu atuo como pesquisadora e editora das publicações online. Esse é um projeto de longo prazo, dedicado à arte contemporânea e a investigação de novas práticas artísticas e curatoriais que explicitamente questionam e criticam os legados coloniais na produção, na curadoria e nas artes em geral, através de seminários e publicações. Daí recomendo, inclusive, que as pessoas acessem, essa é uma página dentro do site do MASP chamada Arte Descolonização e no canal do YouTube. Também tem uma série de seminários com vários agentes do campo discutindo o que isso pode significar. Boa noite. Também, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Bárbara, o pessoal do SESC que tá fazendo todo esse suporte, a Amanda, né, que acompanha algumas coisas pelo MASP, né, do que ela tem feito. Então, é uma honra estar aqui diante de, na presença de mulheres tão admiráveis, né, que tem movimentando coisas que eu também acredito bastante. Bem, eu sou artista visual e educadora social, nascida e criada em Vitória, Espírito Santo, né, tenho uma longa produção dentro do grafite, que foi da onde eu vim, mas também sou formada em artes visuais pela UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, em licenciatura. Então, tem uma atuação grande também como educadora, atuando principalmente nas periferias da cidade de Vitória, mas também em outras cidades, e vai ser bem maneiro esse papo aqui. Obrigada, meninas. Eu acho que, para começar, eu gostaria de perguntar para a Amanda qual que é a importância de trazer esse tema de arte, de colonização, para o debate e qual que é a relevância desse diálogo nos dias de hoje. Eu acho que poucas pessoas reconhecem os museus como museus e espaços institucionais de arte como estruturas coloniais de poder, e a entrada das discussões decoloniais no nosso campo tem feito muitos agentes desse sistema se atentarem para os legados coloniais, não só dos museus, mas sobretudo das práticas que museus, artistas e outras instituições realizam. E isso quer dizer que, assim, os museus, eles são, em geral, instituições bastante conservadoras, cujo surgimento esteve ligado a projetos nacionais ou grupos associativos da sociedade civil, privados ou públicos, e até muito recentemente, quase sempre refletiram o gosto ou capital simbólico das elites políticas e econômicas. Então, as instituições correlatas, as galerias de arte, os espaços culturais, não raro refletiram também esses mesmos interesses hegemônicos. E há um tempo significativo, na verdade, embora não necessariamente com nome de descolonização ou decolonialidade, diferentes agentes de fora dos museus têm questionado esse papel que os museus têm, levantado também levantado bandeiras pela inclusão de artistas, curadores e agentes mais diversos e plurais, desde fora do museu. Então, é, sobretudo, uma atuação de grupos que, de fora do museu, questionam como os museus são e reivindicam que os museus representem mais a diversidade das populações e também que mudem os museus representam e também que mudem os seus sistemas de classificação, hierarquização, conservação, a aquisição de trabalhos de arte para os seus acervos. Isso tem mudado significativamente o perfil de alguns museus, pelo menos nos museus que estão abertos a essas discussões. Aqui no Brasil, a gente pode notar que mais artistas que estiveram por muito tempo à margem desses sistemas hegemônicos têm conseguido se fazer mais presentes nos espaços museais. Então, artistas indígenas, LGBTQI a mais, negros e negras, dissidentes de forma geral, têm questionado os museus e conseguido se colocar nesses espaços também. A gente pode se perguntar quais são os limites dessa atuação, mas eu acho que, sobretudo, a gente tem que valorizar a vitória, as conquistas das pessoas que, de fora do museu, questionaram o papel que os museus têm na sociedade. Muito bom. E agora você, Kika, eu queria saber como é que você entende esse impacto dessa ascensão, desse debate sobre decolonização, sobre várias práticas que vêm acontecendo nos últimos anos, nesse sentido, no seu trabalho e nas suas formações contra o artista? Então, Bárbara, eu tenho sentido de forma significativa, sobretudo nos últimos três, dois anos, acho que a internet, de alguma forma, tem colaborado muito com isso. Eu, particularmente, na minha formação, ensino fundamental, ensino básico, não tive muitos artistas negros de relevância nacional na minha formação, sempre estudando aqueles chamados grandes mestres, não sabia quem era Van Gogh, Manet, Manet, mas não sabia quem era muita gente que estava produzindo aqui e só fui entender quem eram essas pessoas através dessas movimentações que são muito recentes, porque mesmo na universidade, que deveria ser um lugar que a gente acha que vai ser emancipador, né, em alguns sentidos, é muito limitador em referências de produções de artistas, pessoas racializadas, né, então, que isso está presente não só onde eu estudei, né, é uma coisa, assim, nacional, até dentro da minha dissertação eu usei material, o História da Arte, que é um produto do Itaú Cultural, né, que envolve vários pesquisadores, por isso que ele analisa os 11 livros didáticos mais usados nas graduações do Brasil inteiro, e ele faz um destinchamento, assim, de quantos artistas são ali mencionados, né, uma catalogação de quantos são homens, quantos são homens brancos, quantas mulheres, quantas são negras, e aí, assim, resumindo no total, desses 11 livros com mais de 300 artistas mencionados, duas são mulheres negras, e aí, nesse movimento, né, que é recente também através da internet, porque eu não sou uma pessoa que sempre teve acesso aos livros que eu queria, né, de comprar e tal, mesmo a biblioteca da UF sendo uma biblioteca enorme, não tinha também esses livros lá presentes, e muitos livros são recentes, são publicados recentes, ou edições, né, de tradução de livros que já existiam, que estão sendo publicados aqui no Brasil agora, então, tudo isso foram limitações, né, colocadas, que eu acho que não é uma limitação exclusiva à minha realidade, e que, graças muito à internet, né, e uma das plataformas, inclusive, que eu venho conhecendo cada dia mais artistas para ligar, assim, ao meu trabalho, ou que consigo ver alguma relação também, é o Descolonizarte, né, então, acho que é um movimento muito recente, mas também muito potente, que vem mostrar, assim, né, que sempre estivemos aqui, sempre produzimos inúmeras coisas de forma muito diversa, e não só com temas reduzidos às violências que nos atravessam, né, que é um tema que, às vezes, a gente é encaminhado a reproduzir, e isso, com certeza, tem afetado a minha produção, né, que eu entrei na universidade com 17 anos, eu sou, hoje, com 28 anos, sou outra pessoa, e muito por esse fato de ter entrado em contato com essas outras formas de produções que eu não vi pelos meios formais de educação. Sim, eu vejo como um grande trabalho que a gente tem que fazer, e que a gente vem fazendo nos últimos tempos, que é lutar contra esse apagamento, e contra toda essa invisibilidade, né, que a arte produzida por pessoas racializadas, e não só por pessoas racializadas, como a Amanda falou, grupos LGBT que iam mais, outros grupos que não estão nessa hegemonia cultural, toda essa invisibilidade que esses grupos sofrem, né, E aí eu queria entender um pouco com a Amanda, o que que os museus podem fazer ativamente para lutar contra esse sistema todo? Eu acho que quando a gente fala de decolonialidade, é bastante comum a gente atribuir a uma ideia de decolonização, também uma ideia de diversidade, de multiculturalidade, que são conceitos e noções que se confundem bastante. Então, certamente, vários museus aqui no Brasil e além, têm tornado seus programas mais diversos, e esse é um passo fundamental e bastante significativo. Mais diverso, eu quero dizer, ter artistas que não representam a hegemonia até então nas suas coleções, isso significa não só fazer exposições temporárias, mas ter artistas na coleção do museu, a coleção tem uma permanência que é bastante fundamental, né, sobretudo quando a coleção é exibida e as pessoas podem se aproximar mais que uma vez, mais do que por três meses, e também conhecer de forma mais ampla o trabalho desses artistas, se eles estão expostos na coleção. Então, eu acho que um passo bastante fundamental é que os museus não façam apenas exposições temporárias, mas que eles tenham esses artistas em suas coleções. Acho também que é bastante importante que tenha um trabalho de pesquisa, incentivo à pesquisa com realização de publicação, com estímulo ao debate crítico, chamando pessoas para produzir conteúdo, ensaio, leituras sobre trabalhos desses artistas. Também é bastante fundamental não circunscrever, como a Kika disse, esses artistas em temas específicos, não criar uma espécie de token dessas produções, e nem também achar que essa produção representa a diversidade, né, com base numa diferença. Eu acho que a gente precisa caminhar para entender uma pluriversalidade, né, que é um conceito da teoria decolonial bastante importante, para a gente fugir da ideia de uma universalidade com base numa verdade única. Então, entender bases, assim, conceituais que são mais amplas do que uma única versão das histórias. E tudo isso está bastante no plano de uma representação, eu acho, de políticas de exibição, então, de programas públicos, oficinas, uma vontade de trazer o público para o museu de forma a se identificar com os espaços. Mas eu também acho que é bastante fundamental que a gente procure perceber aí, para ampliar a ideia de diversidade rumo à decolonialidade, que os museus, eles são baseados em métodos de trabalho. E esses métodos várias vezes reproduzem também lógicas discriminatórias e bastante hegemônicas, não se sinto bem pejorativo dessa ideia. Então, os artistas não podem estar só na coleção do museu, mas a gente precisa que pessoas estejam nas instâncias, cargos, nas instâncias decisórias, em cargos diretivos, no conselho, no patronato, atuando como curadores ou curadoras, tendo trabalho no acervo, sendo conservadores ou restauradores, que as organizações museais, elas sejam diversas num sentido mais amplo do que o sentido da exibição, e que elas incorporem isso aos seus espaços de museu e de trabalho, assim, na estrutura. E isso várias vezes coloca muitos limites para as instituições, porque, assim, a entrada, por exemplo, de curadores negras ou indígenas também vem com uma série de questionamentos sobre validades e hierarquias de discurso. E os museus precisam também se abrir a essas novas concepções, novas maneiras de pensar o trabalho de artistas, novas maneiras de fazer uma programação, novas maneiras de interagir com o público, que se ampliam, acho que, para além de políticas de exibição. Sim, acho que uma das grandes formas, assim, da gente mudar esse quadro é justamente trazendo não só a arte que é produzida por essas pessoas para o centro do debate, mas também pessoas que trabalham com essas questões. Então, ampliar o número de curadores negros e pessoas que estarão por trás desse universo das artes, sabe? Pessoas que estarão trabalhando ativamente. E aí eu gostaria de perguntar para a Kika, como é que você enxerga a importância de pessoas trabalharem com arte, pessoas negras e racializadas e, enfim, todo esse grupo que a gente está falando para trabalhar com o seu trabalho e, enfim? Bem, eu vejo, assim, de forma prática, de entender, assim, todas as conquistas que essas populações que não são esse recorte específico, que sempre esteve no poder e definindo tudo para todo mundo, não foi uma... Esse momento que a gente está vivendo agora, que ele está muito caminhando ainda, não foi uma questão dessa galera que sempre esteve decidindo tudo, que eles se juntaram um belo dia e decidiram que iam começar a se abrir para receber outros tipos de produções, outros tipos de narrativa. Então, tudo isso foi uma mobilização, são reivindicações que são construídas através dos anos, de galera que está se introduzindo politicamente mesmo, criando leis, que está reivindicando esses diversos espaços de forma bem assertiva e muito incisiva para que hoje a gente pudesse estar desfrutando desse momento. Então, a importância de ter essas pessoas nesses espaços de tomada de decisão, eu acho que é um comprometimento maior com, digamos assim, essa causa, que não é exatamente uma causa, mas há um comprometimento maior, porque muitas vezes são pessoas que não só têm uma formação ou buscam compreender como é que se articulam essas questões, mas porque também estão inserindo no cotidiano delas. Não acho que basta ser negro para você ser uma pessoa, ou basta ser indígena, enfim, para você estar ali, eu acho que são inúmeras as questões, mas com certeza é importante que essas pessoas estejam lá, desde que estejam preparadas para tal, e tem muita gente preparada para isso, muita gente mesmo competente demais, e com um estudo muito bem baseado, com uma fala extremamente articulada, e que dá muita conta do recado, então, são essas pessoas que têm movimentado para que outras pessoas cheguem até lá. Então, essa coisa de ter um museu, uma exposição, um espaço institucional com mais pessoas negras, não é que o passe chegou um brotão, um branco bonzinho, e decidiu, vamos dar a chance para eles, não é isso, ao contrário, a tal da renovação da Princesa Isabel, não é isso. Então, acho que é de total importância, porque é essa galera que vai estar lá, instigando, provocando, criando tensões, para que seja levado para a prática, a nossa existência enquanto artistas, para esses espaços institucionais, que são espaços de validação, também, muitas vezes. Porque o artista pode ter um trabalho incrivelmente super fundamentado, baseado, que há uma dedicação, como qualquer outra pessoa, só que, por ele não passar por esses espaços, ele continua sendo uma pessoa marginalizada, ou colocada como um artesanato, todas essas questões que a gente ouviu ao longo da vida, na IFE, enfim, esses termos que são tudo o que não é produzido pela pessoa branca. Então, há de extrema importância que a gente esteja, assim, nesse backstage, nessa quase que uma trincheira intelectual. Eu até gostaria de comentar uma coisa nesse aspecto, porque eu acho que um dos temas bem fundamentais de uma discussão da decolonialidade é o nosso questionamento sobre o cânone, sobre essas hierarquias que atribuem valor a determinadas produções e em detrimento de outras. Então, no caso, por exemplo, da arte afro-brasileira, isso já foi uma questão durante muito tempo. O desconhecimento de historiadores da arte, por exemplo, das religiões de matrizes africanas no Brasil, e o quanto isso incapacitava essas pessoas de fazerem leituras mais aprofundadas do trabalho de vários artistas, Mestre Didi, por exemplo, é um caso, e o quanto isso serviu, esse desconhecimento serviu também para a desvalidação da produção desses artistas. Então, a gente também está falando de novas, novas não, diferentes epistemologias, formas de saber que não necessariamente se referem a um conteúdo, como a Kika falou, que é ensinado nas universidades. Então, certamente, as universidades têm um papel significativo, foi uma conquista também muito grande dos movimentos negros e indígenas, que as universidades tivessem cotas, e a presença de estudantes indígenas e negras na universidade fez com que o currículo fosse questionado, mas a gente ainda precisa caminhar para que esses saberes, que também estiveram de fora há muito tempo, entrem com a validade que merecem dentro desses circuitos institucionais, sejam museus ou sejam academias. Então, a gente precisa se perguntar, por exemplo, como é selecionada a bibliografia dos cursos acadêmicos que a gente frequenta. E também, como esses artistas que são expostos em museus, como é que o trabalho deles tem sido lido. Então, quais são as ferramentas teóricas e conceituais que permitem com que o trabalho desses artistas seja lido de acordo com a produção deles, efetivamente. Então, parar de trabalhar com uma comparação entre esses artistas e uma história da arte europeia e começar a conceber modos próprios de produção, de prática artística e de conhecimento também. Sim. Acho que outro aspecto também que é muito importante para a gente ressaltar também não só delimitar o espaço do sofrimento e da dor e dessa coisa voltada aos aspectos da racialidade para esses artistas, né? Deixar esse campo um pouco mais amplo e usar e entender as práticas de artistas que gostam de abordar outros temas e também tratá-los como artistas racializados e tudo mais. Porque eu vejo que muito dessa área de pesquisa meio que delimita a produção desses artistas só a esses aspectos de sofrimento ligados ao racismo e tudo mais. Então, acho que também vale essa ampliação. Sim, eu também concordo com você plenamente, Bárbara. E queria dizer que, inclusive, isso é uma coisa que vai e vem, mas os artistas... Eu vou falar dos artistas negros porque é o meu campo de pesquisa, embora isso certamente também aconteça com artistas indígenas, mas os artistas negros no Brasil, eles sempre tiveram temas muito mais amplos do que a violência que é parte da nossa realidade. Então, certamente, será um tema também, mas é um tema dentre muitos outros. Então, o olhar branco para essa produção, em geral, é o olhar que seleciona porque é, no fundo, sobre isso que quer ouvir, quer delimitar, de fato, esse campo, mas se a gente olha para artistas da Academia de Belas Artes no Brasil, artistas negros como Arthur Timóteo da Costa, por exemplo, ele representava pessoas negras, estudava, fazia estudos de modelo para entender como se figura pessoas negras nas diversidades que as pessoas negras têm também, formatos de cabelo, tons da pele, mas ele também pintou pessoas brancas. A gente tem vários exemplos no Brasil de artistas negros que trabalharam com abstração, com abstração geométrica, não necessariamente com figuração direta de pessoas negras. Então, na verdade, a história dessa produção tem inúmeros exemplos de artistas que lidaram com temas bastante ângulos e bastante diversos. E aí, eu me pergunto se talvez não é um caminho importante para a gente fugir da expectativa e do olhar da pessoa branca em relação à produção que é feita por pessoas não brancas e começar a estabelecer entre nós as nossas próprias questões e olhares, entendendo que essa diversidade pode ser abordada e pautada pela gente que a gente não precisa produzir querendo ser incluído no campo desse que eu vou chamar de outro, o outro branco, aquele que também nos transforma em outro e responder a questões que são nossas em termos da maneira como a gente olha e escreve e produz e discute essas produções. Sim. Você falou uma coisa agora que eu gostei muito, fiquei bem interessada, que essa visão desses artistas que só está delimitada ao racismo, aos sofrimentos, mas ela é uma visão branca, então a pessoa branca que delimita a pessoa negra aquilo porque é assim o que a gente gera. Então, tem que desvencilhar desse olhar desse olhar colonial, desse olhar do outro, como você disse. E eu acho que a gente tem caminhado para isso cada vez mais. Na verdade, a história dos artistas negros e negras, e aí eu vou falar disso de novo porque é o meu campo de pesquisa, sempre revelou grupos associativos. Então, se a gente pensa, por exemplo, a própria imagem de uma figura como Heitor dos Prazeres, que era artista, plástico, fazia pintura, mas ele também era do samba, estava ligado a uma comunidade religiosa, de religião brasileira, ligado à música, ligado à moda, era uma espécie de campo bastante amplo de realização artística que não necessariamente respondia às demandas dos espaços institucionais. Então, também iniciativas como a que o Heitor dos Prazeres participou, elas são bastante comuns na história da arte afro-brasileira e eu acho que a gente precisa olhar para elas com mais atenção, tanto para a gente reconhecer que o que a gente vive hoje, embora tenha características específicas do nosso tempo, não é exatamente uma novidade e como a gente pode aprender com as estratégias de pessoas que vieram antes da gente e que fizeram várias conquistas que a gente está usufruindo agora para ampliar essas conquistas para um público cada vez maior. Então, como fazer com que a nossa ancestralidade seja um verbo de ação, como a gente de fato olha para o nosso passado para não esquecer o que as pessoas fizeram, a gente não nos permitir se desvencilhar dessa luta e dessa prática que foi bastante vitoriosa e que será cada vez mais à medida em que a gente também se engajar com esse passado para fazer do nosso presente um presente referenciado nesse legado que é um legado nosso, que ele existe e que precisa tanto de valorização como de amplificação, digamos assim. Sim, e sobre esse tema, eu acho que essa equipe de brasões ela toca bem no centro desse debate, porque ela ela discute um pouco sobre esse aspecto das religiões africanas e sobre a influência disso nas crianças porque ela justamente utiliza a pipa como meio e aí eu queria perguntar para você Kika, como é que você enxerga essa questão sendo que você realiza isso na prática, você trabalha com essas questões mas não dessa forma que o olhar colonial espera, não dessa forma falando sobre sofrimento e racismo e tudo isso, mas mesmo assim você carrega esse legado, então como você fala um pouco sobre isso também. Então, Bárbara, isso inclusive não é uma questão que eu sempre trabalhei, ela é bem recente dentro do meu tempo de produção, porque apesar de eu não produzir academicamente há muito tempo, mas eu comecei a pintar nas ruas da minha cidade quando eu tinha 17 anos, há 10 anos atrás, então eu estou produzindo, pintando há pelo menos 10 anos, mas essa questão ela tem menos de 2 anos dentro da minha prática artística, apesar dela vir antes como na minha prática trabalhando na educação. Então, teve uma exposição que eu fiz em 2018, uma exposição coletiva chamada Malungas no Museu Capixaba do Negro, com a curadoria da Rosana Paulino, e na época, nos anos anteriores, eu pesquisava muito sobre violência de gênero, porque aqui no Estado do Espírito Santo é um Estado que tem altos índices de violência, inclusive de feminicídio, então é um Estado que está desde 1992 entre os três primeiros no ranking de feminicídio no país, então o Estado do Espírito Santo ele mata mulheres antes mesmo da palavra feminicídio existir, e aí era uma pauta que eu trazia muito no meu trabalho, eu sendo uma mulher nesse meio do grafite da arte urbana, então usava essa plataforma da rua para levantar essa questão que não era muito discutida na época, e aí em 2018 eu trouxe esse tema atrelado à raça, e aí um dos meus trabalhos que era um desenho em escala natural, que eu usei um pigmento, uma tinta que eu mesma criei, e trazia o meu próprio corpo nu, e com essas demarcações de zonas de ataques como se fosse zonas de calor a partir dos índices que o mapa traziam, porque o mapa ele traz vários índices e um desses índices é sobre a área do corpo em que o agressor ataca o corpo da mulher no momento do assassinato. E aí essa exposição foi em 2018, era na época das eleições, assim, estava aquela coisa de fake news, teve exposição acho que do Santander, um negócio, um rolê assim que tentaram fechar, então a galera estava se sentindo muito vigiada naquele momento, e aí o pessoal do Mucani resolveu colocar uma restrição por conta do meu trabalho especificamente, porque quando tinha nudez e tal, e aí a restrição foi para 14 anos de idade. Naquela época eu ainda era educadora social e o público que eu atendia era de 6 a 15 anos, sendo de 6 a 12 a maioria, né, tinha, eu trabalhava em várias unidades, tinha unidades que eu atendia às vezes 120 crianças num dia só, dividido em 4 turmas por turno, né, mas a maioria delas a faixa etária ia até 13, né, ter 15 anos era meio raro, assim, a galera já começava a vazar do serviço nessa faixa etária. Mas, enfim, eu me vi numa situação onde eu não poderia levar o próprio público que eu atendia enquanto educadora para ver o meu trabalho, por conta da temática da violência, e isso ficou, ficou assim na minha cabeça, né, de uma forma que veio através de uma frustração, mas que também foi uma virada de chave essencial, assim, porque o público que eu estava atendendo nesse serviço é um público que está em situação de violação de direitos, né, então a violência já é uma questão que está no cotidiano delas o tempo todo, elas não precisam estar no espaço expositivo, né, num lugar de arte para se deparar com a questão que já está inserida na vida delas. E aí eu fiquei pensando que tipo de trabalho eu quero levar para as pessoas e principalmente para as crianças, né, porque a criança também é um sujeito de direitos e que muitas vezes a gente na arte a gente ponto artista, né, falando aqui um meia culpa aqui, que a gente meio que produz para nós mesmos, né, para quem entende determinados signos, determinados elementos, tem determinada trajetória, né, foi na academia e tal, aí fica aquela conversa, né, de cubo branco e tal, e é uma coisa que eu nunca quis fazer porque eu já entrei na universidade vindo do grafite, o grafite fala justamente disso, né, de colocar o trabalho na rua de forma democrática para que todo mundo tenha acesso, já que os museus e as galerias são espaços que não abraçam todo mundo, pode até dizer assim, a porta está aberta, mas a pessoa não se sente à vontade de entrar ali de chinelo, por exemplo, né, dando um exemplo assim muito simples, então já era uma coisa que eu tinha bem resolvido na minha cabeça sobre isso, só que esse momento específico, acho que foi a momento chave, assim, para esse trabalho que eu venho trazendo, né, e aí, né, que essa coisa de pesquisar artistas negros, o Rubem Valentim e o Abdias Nascimento foram essenciais para essa produção, que o Abdias, assim, um pouco mais na questão do discurso e da prática que ele leva para a vida dele, né, para além do que ele produz artisticamente, porque ele era uma pessoa extremamente articulada, engajada em várias esferas, assim, da produção, não só cultural, né, do teatro, né, que ele também pintava, mas ele era uma pessoa política, então, que ele se organizava politicamente para que o que ele acreditava chegasse efetivamente na vida das pessoas, e o Rubem Valentim veio muito mais com uma questão de produção estética mesmo, né, de referência visual dentro do campo da arte, e, mas não só também porque ele, ele não era exatamente como o Abdias, mas eu acho que os dois têm muitas questões que se entrelaçam, assim, né, do que eles acreditavam enquanto sujeitos para além de artistas, né, o que eles acreditavam enquanto pessoas reverberavam no trabalho deles. E aí, essa forma que eu vi de, para além de estar pintando na rua ou de estar num espaço expositivo, como eu também tentava trazer para a minha prática de educação, trazer referências de artistas que não sejam os artistas brancos que estão dentro dos livros, que estão já nos museus, que estão nas apostilas, nos livros da escola, de levar isso para as crianças, para quem andava a oficina de artes, né, e aí, às vezes, a gente também criava muito material junto, a partir da leitura de algum artista, né, então, esse serviço que eu trabalhava, o Cajun, ele não é um serviço que ele, ele está ali oferecendo oficina de teatro, de música, de circo, de artes, mas não no intuito de formar um capoeirista, um músico, um artista, mas porque ele usa essas linguagens para poder dialogar com as crianças sobre os direitos que elas têm, né, então, a gente falava de temas muito delicados como abuso sexual infantil, situação de trabalho infantil, evasão escolar, direito à alimentação, temas que não é uma coisa fácil de falar, mas que era possível dessa forma mais lúdica se tornar uma coisa menos densa dentro desse cotidiano delas, né, e nessas produções a gente estava sempre produzindo várias coisas que tinham também ligação com o cotidiano delas, e daí que veio esse trabalho dos brasões, né, que eu chamo de brasões, as que são as pipas, né, efetivamente, que foi a forma que eu consegui elaborar para inserir esses signos que as crianças não estão acostumadas a vivenciar que são signos encontrados nas religiões de matriz africana, mas que muitas vezes elas não estão aproximadas ou até porque são religiões que são demonizadas muitas vezes, né, pelo menos aonde eu vivo é uma coisa extremamente secretizada, diferente da Bahia, por exemplo, que eu estou numa residência aqui e o Axé está presente no cotidiano na vida das pessoas, no Espírito Santo não é assim, né, então levar esse tema, esse assunto para as crianças é um pouco difícil até dentro da instituição, porque dependendo da forma que essa vigilância está sendo feita, né, que um pai e a mãe vão bater lá e dizer ah, você está ensinando uma cumba para o meu filho, então tem que ser, tudo tem que ser feito de uma forma muito delicada, com muito jogo de cintura e tal, e aí a forma que eu vi de poder inserir mais esses símbolos no cotidiano delas foi através de um brinquedo que é muito utilizado na periferia, que é a pipa, que é um brinquedo barato, que eles brincam, às vezes é um momento de socialização assim entre eles, às vezes a criança mais nova brinca com um adolescente ou com o pai mesmo e que está ali, convive, está no céu, muitas pessoas veem, e aí eu faço essa produção de uma tiragem não vendo e distribuo para elas e a partir dessa vivência também acontece o diálogo, né, porque às vezes a pergunta o que que é, o que que achou, o que que você entende por esse símbolo e aí vai conversando de uma forma muito natural e de forma muito espontânea, assim, né, sem muito, sem muita vigilância, também sem muitos protocolos demais e, enfim, é um trabalho que eu tenho gostado muito de desenvolver e que tem dado certo, assim, né, apesar da pandemia, eu tinha alguns planos de execução para esse projeto e eu tive que meio que dar uma segurada, mas como eu tenho um ateliê que funciona no pé de um morro, ele fica de porta aberta muitas vezes, então elas aparecem lá em números menores, entram de máscara, vem uma pintura em processo, vem uma pintura finalizada, pergunto o que que é e a gente vai conversando, aí leva a pilva para casa, chama o primo e vai a galera reunindo na calçada, então tem sido bem maneiro, assim, acho que talvez muito mais para mim do que para elas, digamos assim. Acho que você tocou num aspecto muito importante das dificuldades que a gente está tendo no mundo artístico, que é ampliar esse acesso, então você consegue fazer isso disponibilizando pipas e conseguindo manter esse diálogo. Eu, no meu trabalho, enxergo a internet como uma forma também de ampliar a divulgação de arte e tudo mais, mas eu acho que não pode ser restrito a isso, porque a grande parte dos brasileiros não possuem internet, é uma coisa ainda que está muito delimitada a um grupo. Então, eu queria perguntar para a Amanda, como você enxerga o papel dos museus e o que os museus podem fazer para também ampliar o acesso da população à arte e a essas discussões? Eu acho que essas são coisas combinadas. Os museus têm bastante responsabilidade, mas eles não são os únicos agentes desse processo. então eu acho que quando os museus se abrem para a produção de artistas que foram marginalizados durante muito tempo ou de artistas que foram subalternizados, eles se aproximam da maioria da população, mas isso sempre vem acompanhado de políticas públicas mais amplas, inclusive para pressionar os museus. Então eu vou retomar aqui a Lei 10.639, que depois virou 11.645, que torna obrigatório o ensino de história, cultura e arte afro-brasileira e indígena, enquanto esses temas estarem em sala de aula também fizeram com que os professores buscassem isso mais nos espaços de museus e o quanto essas ações elas precisam vir acompanhadas de legislação, a gente também precisa se articular para que essas políticas elas tenham estruturas e aparatos que sejam legais, mas que estejam colocadas em uma esfera de longa duração para que isso não exista de acordo com a política, com o movimento ou com quem está em um cargo executivo de poder político ou mesmo com outros espaços de museu. Mas eu concordo com a Kika, ela estava falando uma coisa que eu acho bastante significativa da quantidade de pessoas que não se sentem à vontade dentro do espaço do museu, como se sentem que aquele espaço é um espaço que não foi feito para elas, como ele é carregado de uma arqueologia bastante eliturizada que faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. E o quanto os museus têm um trabalho de acolhimento mesmo, de se voltar para o público, de se engajar com a comunidade. O Brasil tem exemplos muito bonitos, eu acho, de museus comunitários. O Rio de Janeiro tem exemplos de museus que são o Museu da Malé, por exemplo, que com todas as contradições são museus que tentam se alocar e discutir e transformar em memória e discutir a ideia de preservação com grupos não necessariamente elitizados da sociedade. mas eu acho que alguns até vou usar o exemplo do MASP aqui. Eu trouxe uma imagem de um trabalho da Guerrilla Girls que se a gente puder exigir talvez seja legal para mostrar como às vezes uma ação mais pontual tem uma reverberação muito grande nos espaços institucionais. Então, esse é um trabalho da Guerrilla Girls. Elas fizeram para o MASP em 2017 no contexto de uma exposição no ano de histórias da sexualidade e é um cartaz é um grupo de mulheres artistas que fazem ações baseadas nessa ideia de tática de guerrilha. Elas pesquisam os espaços onde elas expõem elas são dos Estados Unidos estadunidenses e esse trabalho é um trabalho que elas fizeram no contexto da exposição especialmente para o MASP e aí a gente vê a pergunta as mulheres têm que estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo porque de acordo com a pesquisa delas naquele momento apenas 6% das artistas em exibição no acervo em transformação do MASP apenas 6% eram mulheres mas 60% dos nus eram femininos então os homens representavam muito mulheres nuas mas apenas 6% das mulheres em exposição no acervo eram artistas mulheres e essa pergunta ela foi bastante provocadora eu acho que para quem estava no espaço do museu e isso era uma pergunta pública isso foi exposto ainda está em exposição no museu e é uma questão que foi compartilhada com o público as pessoas estavam ali para elas se questionarem também então retomando o que a Kika falou e mesmo você né Bárbara os museus eles precisam ser questionados por quem está fora também esse é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê uma exposição e essas questões tem esse trabalho da Guerrilla Girls mas eu trouxe uma outra imagem do trabalho do Dalton Paula que é um retrato da Zeferina que é uma uma líder quilombola que nunca tinha tido seu seu rosto imaginado em retrato e aí o Dalton Paula esse artista que é hoje um nome bastante fundamental da arte brasileira imaginou um retrato para para a Zeferina e aí ela era uma mulher pintada figurada por um homem mas não sexualizada como vários homens sexualizavam né as mulheres do acervo esse trabalho é baseado numa fotografia de estúdio de um fotógrafo chamado Alberto Henschel e na fotografia original o vestido disso que passou a ser o mote para imaginar a Zeferina era bem baixo bastante o decote era bastante cavado né reproduzindo essa imagem bastante sexualizada do corpo das mulheres e quando ele vai imaginar esse esse rosto ele muda esse regime de representação e de visualidade né eu também trouxe mais uma imagem apenas só para mostrar como isso que são faltas ligadas a pertencimentos identitários e sociais como isso é significativo para os museus o Denilson Baniel que é um outro um outro artista brasileiro ele fez esse cartaz para um seminário que aconteceu no MASP chamando o MASP de terra indígena que também é um questionamento bastante talvez basilar mas que várias vezes nos foge a cabeça né de que antes de qualquer ocupação essa terra tinha donos né e os donos não necessariamente éramos nós né então também pensar que o museu está alicerçado ele se construiu sobre uma terra que é uma terra indígena então essas três imagens são pontuais é óbvio que a discussão se amplia para muito mais artistas e temas mas eu quis trazê-las como como uma espécie de exemplo da do tipo de de reconfiguração digamos do nosso olhar e do nosso pensamento a partir dessas produções e o impacto que isso nos causa quando a gente vê isso no espaço do museu né então mesmo esse lugar que é um lugar bastante elitizado que causa isso que a Kika falou né que é uma vergonha de entrar no espaço de ficar de chinelo uma sensação de perseguição porque aquele não é o lugar mas se você de repente encontra discussões que passam pela sua cabeça ali exposto no acervo talvez isso abra a possibilidade de você se sentir um pouquinho mais confortável certamente isso não é tudo né esse é um passo dentre muitos outros que devem ser tocados em paralelo mas sem dúvida eu acho que isso cria até a possibilidade da gente questionar mais os espaços de museu né e junto com os espaços de museu também todas as coisas que estão relacionadas a elas né a Kika estava falando estava numa residência artística o quão importante não é nessa discussão inteira garantir que as pessoas tenham condições de produção então não só que elas sejam exibidas no espaço do museu mas que as pessoas tenham condições para produzir os seus trabalhos que elas encontrem espaços em residência que os museus e instituições de arte e galerias possam remunerar todas nós na verdade né para que a gente também tenha um tempo de reflexão para a ação ser muito mais consistente então enquanto isso também reverbera em muitas outras instâncias desse sistema que a gente compartilha e que não é só um museu é a galeria de arte é um espaço como o SESC é uma residência artística são centros culturais colecionadores conselheiros é todo um sistema que precisa ser transformado por inteiro não só uma ponta ou uma parte dele nossa fala incrível fiquei até sem ar agora mas enfim eu concordo bastante com o que você disse eu acho que é um trabalho que não dá para ser direcionado apenas aos museus eu acho que como você falou tem todo esse esse aparato legislativo também que tem que dar tem que dar esse suporte para que políticas públicas sejam feitas tem esse esse rolê das galerias tem espaços como o SESC mesmo que precisam estar abertos para esse tipo de discussão e eu acho que é isso acho que a gente já está acabando esse debate acho que a gente está nos minutos finais e eu queria que vocês dessem as suas últimas considerações bem queria agradecer aqui a conversa com vocês acho que se é um assunto assim que dá muito pano para a Amanda como a Amanda também trouxe os trabalhos tenho certeza que se ela estivesse mostrando mais a gente ficaria aqui conversando por horas porque é um assunto longo antigo mas também muito recente porque os problemas se atualizam e muitas vezes não são resolvidos debates que Abdias já fazia parece que é um texto muitas vezes que ele escreveu em 2018 então acho que é um é um assunto assim que ainda tem muito a ser discutido muito a avançar e que é um trabalho de formiguinha como a Amanda disse que não é só uma questão no museu eu acredito como educadora também que muito parte da educação a própria questão de existir uma lei nem sempre é uma certeza que ela vai ser cumprida de forma como deveria ser porque mesmo com a lei existindo ainda existe muita dificuldade da galera assim acho que até por uma preguiça mesmo de pesquisar a fundo de ir atrás para achar um material bacana para levar para a sala de aula é muita galera que tem muitos professores infelizmente né que ainda não se desdobram como deveriam para poder levar material de qualidade para os seus alunos mas também existem muitos professores excelentes que tem feito um trabalho de formação eu mesma tive uma professora fundamental assim né no meu ensino fundamental que ela trazia não só esses mestres das artes mas também buscava de alguma forma que a gente estudasse sobre a nossa própria cultura no estado do Espírito Santo então Congo as manifestações folclóricas artistas negros inclusive artistas naifes né do nosso estado uma formação que muitas vezes eu não tive até mesmo na universidade então acho que é uma coisa possível mas é um trabalho árduo que a gente tem construído assim de forma coletiva né cada um fazendo o que pode e ajudando a caminhar e avançar nesse debate eu também quero agradecer é sempre bom conversar sobre esse assunto fiquei muito feliz também de ter essa conversa com você Bárbara e com você Kika eu queria dizer que a despeito de todas as contradições e dificuldades a gente tem caminhado pouco a pouco para uma maior pluralização dos espaços eu acho que a gente sente isso a realização desse debate também é um reflexo disso acho que os museus podem como o MASP tem feito trabalhar com esses com esses temas de maneira mais perene e menos pontual né então fazer com que artistas negros não sejam só um ano ou uma data comemorativa mas que sejam parte dos programas que são realizados no museu acho que essa é uma tarefa que sempre pode melhorar mais né os museus e o MASP inclusive sempre pode se descolonizar mais é o nosso trabalho também pautar que isso aconteça e ampliar essas discussões para diferentes campos então toda vez que a gente tem a possibilidade de conversar sobre isso é muito prazeroso e significativo eu queria também dizer que eu acho que essa discussão precisa fomentar na gente novas imaginações políticas então não só a gente dizer o que a gente não quer mas a gente também ser capaz de perceber o que a gente quer e atuar das coisas que a gente quer fazendo com que o racismo não impeça a gente de fazer o que realmente importa que eu acho que no nosso caso é olhar para a produção dessas que não foram produções hegemônicas com olhares apropriados dos conteúdos temas métodos e práticas que essas produções trazem e que são tão importantes e nos ensinam tantas coisas então eu fico feliz que exista um projeto como Descoloniza Arte quero indicar para as pessoas procurarem textos também no Arte Descolonização e lembrar todo mundo que essa é uma discussão para o ano inteiro então que eu espero encontrar vocês em outros dias do ano nesse debate também obrigada eu fico muito feliz de ter conseguido conduzir esse debate sobre arte com duas outras mulheres negras eu acho que alguns anos atrás acho que era impossível pensar em uma mesa sobre arte com três personalidades como essas então estou muito feliz mesmo por ter realizado essa atividade com vocês e também queria agradecer a equipe do SESC que deu a infraestrutura para que isso acontecesse e realizou o convite e muito obrigada gente até mais obrigada foi um bom dia obrigada gente até mais tchau tchau